Um rapaz de 20 anos foi preso suspeito de tráfico de entorpecentes nessa quinta-feira em Alpercata. Segundo a polícia militar, durante uma operação antidrogas realizada na cidade, o homem tentou fugir, né? É, mas foi perseguido, abordado e preso na casa dele, né? Aí, foi encontrado armas, drogas e munições apreendidas na casa dele aí, ó. O subtenente João Batista da Silva, ele participou da ocorrência. Ele vai contar direitinho como é que foi a dinâmica. Põe ele pra falar aí, Jairão. Nós estávamos no policiamento quando recebemos informações de que na rua João Belmiro de Assunção, no bairro Cidade Nova de Alpercata, estaria ocorrendo um tráfico de drogas. Deslocamos no endereço passado e, ao aproximarmos, avistamos um cidadão que tentou evadir a presença das guardições, sendo perseguido e abordado quando tentava escalar um muro, sendo com ele encontrado no bolso o dinheiro e uma chave. Fomos até o barraco onde ele estava e, com aquela chave, abrimos as portas e constatamos que ali se tratava de um local destinado só para tráfico de drogas, encontrando ali arma, drogas e munições. O indivíduo, recentemente, foi preso nesse mesmo local, traficando ar, mais precisamente aí no dia 4 de outubro, e foi preso com drogas e dinheiro também, nesse mesmo local. Tá aí, Alpercata, a gente falou de um monte de cidades, né? A droga tá pra todo lado, impressionante.